Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu quero falar um pouquinho sobre a linhaça. Todos conhecem, né, a linhaça? Eu aproveitei que o meu pacotinho ainda tá fechado pra mostrar pra vocês. Isso aqui é só rótulo, só embalagem, tá, gente? Não muda muito, não. Eu gosto muito de comprar em casas de produtos naturais, mas assim, tem pra vender no mercado. Então, marcas e lugares pra vender é o que mais tem. Eu quero mesmo falar do produto em si, tá? Então aqui é a farinha de linhaça dourada. Mas aí, pra linhaça marrom, não tem muita diferença. Muda mais, assim, a quantidade dos ômegas, ômega 13, ômega 6, enfim. Aí isso aí também varia de região por região. Um negócio mais ou menos assim, tá? Farinha de linhaça é um alimento que eu consumo há muito tempo. E também faz muito tempo que eu gostaria de fazer esse vídeo, tá? Mas lá pro final do vídeo eu vou falar mais o porquê que tantas pessoas me pedem pra falar sobre a linhaça. Ele é considerado, assim, como um alimento funcional, porque ela cuida do intestino, ela cuida, ela regula o colesterol, ela cuida do coração e ela ainda tem o poder de evitar alguns cânceres, como por exemplo, o câncer de mama, câncer de pele também. Então, é um alimento bem pequenininho, mas muito poderoso, né? Eu consumo a linhaça, assim, ó, em suco, ou na batida pela manhã, ou então eu misturo no leite, eu coloco em cima da comida, eu misturo em uma fruta, no iogurte. Eu comecei a consumir a linhaça há muito tempo atrás, por causa da diabética, porque ela também é bastante benéfica pros diabéticos. E também, ela é um poderosíssimo antioxidante, ela faz muito bem a pele. Eu até faço uma receitinha caseira, uma máscara caseira com a farinha de linhaça, e eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo e mostrar como é que eu faço, o que mistura aí que eu faço, dá pra dar um vício legal pra pele. Sabe? Aquela máscara facial, assim, quando tu for sair, ai meu Deus, vou sair daqui a três horas, o que eu vou fazer? Pá! Máscara de farinha de linhaça, e eu vou mostrar num vídeo aqui pra vocês, tá? Pois bem, aí, qual é o outro benefício que a linhaça tem? Ela também é conhecida como um alimento estrógeno, porque ela tem substâncias que são semelhantes ao hormônio estrogênio. Tem médicos que falam sobre isso, enfim, que o consumo, por um longo período de tempo, vai resultar no aumento dos seios também. E não é só a linhaça que tem esse poder, alimentos como a soja, por exemplo, que é o mais conhecido, também tem esse poder. Só que a linhaça, ainda, ela é um pouco mais completa pra esse fim, tá? Mas o porquê que vai dar esse aumento consumindo aí a longo prazo? Ai, tem um fio aqui que não sai. A linhaça, por ela conter essas substâncias e outras também, que eu nem sei falar o nome pra vocês, aí quando a mulher, ela consome por um longo período de tempo esse alimento, ele vai acelerar a produção de estrogênio no nosso corpo. Então, assim, causando aumento dos seios, por exemplo, aumento do bumbum, não é acúmulo de gordura, é o hormônio estrogênio mesmo. Ela acelera a produção desse hormônio. Só que esse processo todo é demorado e também, assim, não é uma regra. Isso varia muito de mulher pra mulher. O que vai acelerar o aumento dos hormônios? Vai. Só que, assim, ó, eu digo não é uma regra em questão de tempo, porque cada mulher vai ter seu tempo, sabe? Então, é relativo isso. Tem mulheres, assim, sei lá, dentro de cinco meses, fazendo uso corretinho todos os dias da linhaça, tiveram aí um resultado. Só que, às vezes, um bom resultado pra mim pode não ser um bom resultado pra uma outra mulher. Por isso que eu falo que é relativo, tá? Mas muitas pessoas me pediram pra que eu fizesse esse vídeo e falasse sobre isso, falasse desse benefício em específico da linhaça. Porque, assim, é um assunto que mexe com a cabeça da gente, né? Gente, olha só. Esse negócio do estrogênio não foi eu que inventei, eu acho que é não, tá? Os médicos falam sobre isso. Eu conversei com uma profissional, como eu sempre falo pra vocês. Eu sempre prefiro conversar com uma pessoa que entende, uma pessoa que possa me dar uma orientação, me possa falar de uma forma, assim, um pouco mais profunda sobre as coisas. Não tirar tudo da internet, de informação, eu acho isso muito vago, assim, meio vazio. Então, eu conversei com uma profissional e, realmente, é constatado pelos médicos essa substância semelhante ao estrogênio na linhaça. Então, o vídeo era esse. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.